Não é fácil olhar para a situação e não ver nada mudar. Talvez no dia de hoje você se encontre dentro de uma situação onde você está vendo o tempo se passar e tudo continuar do mesmo jeito. E você está dizendo como é que eu vou ter fé se eu estou vendo tudo do mesmo jeito. Ou ainda pior. E Deus traz uma resposta para o teu coração nesse momento. Por esse motivo Deus permitiu que você chegasse até aqui hoje. Quando Jeremias desce a casa do oleiro Jeremias percebe que o oleiro está dando forma a algo que não existe. E o oleiro está consertando algo que está quebrado. Mas antes de Jeremias descer a casa do oleiro ele não conseguia ver que o oleiro estava dando forma a um novo vaso e consertando um vaso quebrado. Ele só consegue ver quando ele vai à casa do oleiro. Tem coisas que Deus está fazendo. Mas Deus está fazendo no oculto. E Deus manda te entregar uma resposta sobre o que vai acontecer. Deus te diz assim hoje Estou dando forma a algo que não existe. E estou consertando algo que está quebrado. Já dá glória a Deus aí do outro lado e já declara nos comentários. Deus está trabalhando no oculto. Deus está trabalhando no oculto. O resultado do que Deus está fazendo no oculto vai chegar até você. Deus fala ao meu coração ainda essa semana. Antes de sexta-feira Alguém vai começar a ver que eu trabalho no oculto. Alguém vai começar a ver o meu trabalhar. Alguém vai começar a entender que eu estou dentro desse negócio. Até agora tu não viu nenhuma resposta. E até agora tu não viu nada mudar. Mas antes de sexta-feira tu verás que Deus está trabalhando por tua causa. Tu verás que Deus está dentro desse negócio. Tu precisa entender que o trabalhar de Deus vai mudar uma condição aí dentro do teu cenário. e Deus manda te dizer pra tu entender que Ele está te vendo. Tu disse assim parece que Deus não está me vendo. parece até que Deus não me ouve. E por isso Deus traz essa resposta. E Deus te diz assim enquanto tu pensa que eu não estou te vendo enquanto tu pensa que eu não te ouço eu trabalho no oculto pra te entregar o resultado. O resultado o resultado de algo que vai alegrar o teu coração. Eu não sei o que está quebrado em tua vida. Eu não sei o que não existe ao qual tu queria que existisse. mas Deus traz a confirmação pra ti no dia de hoje que Ele vai consertar o que está quebrado e que Ele vai trazer à existência algo que não existe. Toma posse dessa palavra e somente declara nos comentários porque vai acontecer. E declara aí isso vai acontecer em minha vida. Isso vai acontecer em minha vida. Deus te abençoe.